Tá chegando o Da Vinci, esse é o setor de seminovos, o pátio tá lotado, quer dizer que tem promoção boa nesse final de semana, hein Marcelo? Exatamente, Débora, estamos... Olha, resolvemos o problema do consumidor, a taxa de juros deu uma explodida essa semana, só que a Da Vinci tem a solução. São mais de 150 veículos seminovos multimarcas, veículos vendidos com procedência, garantia de motor e câmbio da Vinci, tá? E qualquer veículo eu tenho a bonificação de reduzir a taxa de juros, tá? Esquece a taxa de juros, gente, vem pra cá. Quer dizer, vocês diminuíram a margem... A margem de lucratividade do veículo é custo zero, bônus e até 3 mil reais pra você consumidor esse final de semana aqui na Da Vinci. Ficou um negócio bem batido, gente. E traga o seu usado, ele vai ser bem avaliado aqui na troca por um outro seminovos, você vai cumprir ofertas super especiais, facilidade no pagamento também, tá certo? Fazemos troca com troco, 99 reais de entrada, um saldo, troca com troco total, vem pra cá, seu usado é uma ótima avaliação esse final de semana aqui na Da Vinci. Agora tem um detalhe, um exemplo aqui com 99 reais de entrada, como você falou agora, seria esse Uno, tá certo? Exatamente, você assume 48 prestações fixas de 3,99. É um Uno Miri Smart, 2001, 4 portas, com fit visibilidade, fit conforto e mais roda de vida leve. É um preço imbatível, não é consórcio e nem capitalização, gente, é carro na mão. É isso aí, carro na mão, gostei dessa. 99 reais de entrada, você viu que oportunidade pra você comprar o seu veículo usado aqui na Da Vinci. Fora isso, tem 150, como o Marcelo falou, tem que conferir nesse final de semana, os vendedores estão te esperando aqui, aguardando pra fazer um bom negócio, não é isso? Exatamente, Débora, bônus de até 3 mil reais, gente, não pode perder esse final de semana aqui na Da Vinci. Final de semana, limpa a parte novamente pra você, Da Vinci. É isso aí, vinda. Só aqui na Prudente. Professor Luiz Iná, Jair Amelo, na Vila Prudente, número 1383, do telefone daqui. 61617300. Aproveite, Da Vinci, Fiat, zero quilômetro e semi novo com preço super especial, com bônus, vem correndo.